Mas o que eu quero falar aqui é um pouco da minha perspectiva e da minha experiência a nível da saúde, dos cuidados primários e do que eu tenho refletido sobre este assunto. Eu também fui coordenadora da subregião de saúde de Bragança na altura em que fez a última reforma dos cuidados subprimários e a constituição das OSFs e dos ANSES e das OCCs e dos cuidados continuados e dos CESPs e essas siglas todas. Mas o que é que me parece que apesar de tudo se mantém? Houve uma reforma com aspectos positivos e negativos. Um aspecto positivo de facto foi a criação das unidades de saúde familiar, as tais OSFs e o que teve de positivo foi a possibilidade dos médicos se organizarem e os enfermeiros e os secretários clínicos de uma forma autónoma contratualizarem objetivos e metas e serem também em parte financiados pelo cumprimento ou não desses objetivos. Isso acho que foi um avanço. Mas isso também introduziu, como alguém disse aqui, a minha colega Lucila, não sei se já está cá, isso introduziu também iniquidades do sistema porque ainda hoje subsiste em que é haver nistos, ou haver partes do sistema nacional de saúde que têm serviços de qualidade nas unidades de saúde familiares, modelo A, modelo B, que tratam bem supostamente os seus utentes e depois ter uma série de comunidades de cuidados subpersonalizados, que são os parentes pobres do sistema. E como foi dito também pelo António Rodrigues, isso é um problema a resolver. No entanto, ao mesmo tempo, acabou-se com as subregiões e criou-se os agrupamentos de centros de saúde, os AACES. Isso, na minha opinião, foi muito negativo. E porquê que foi muito negativo? Porque acabou-se com o nível de gestão dos cuidados intermédio entre as ARS e os centros de saúde e os centros de saúde e os agrupamentos de centros de saúde perderam competências, perderam autonomia e passaram a depender das ARS que geriam o orçamento globalmente e, por isso, houve uma centralização do sistema que nos criou uma série de problemas. E eu estou a falar como coordenadora, que também depois, seguidamente, foi diretora do AACES Nordeste, antes de ser presente, até muito depois. Por isso, eu geri os centros de saúde, os cuidados primários, não era época em que havia as subregiões, nós tínhamos um orçamento para gerir, havia a delegação de competências, nós geríamos de uma forma mais próxima os centros de saúde e, com a reforma, este aspecto da reforma desestruturou todo esse nível intermédio de gestão e passou a centralizar toda a gestão nas ARS e criou imensos problemas, imensos problemas, pelo menos, no nosso território. Mas eu não deixo, por isso há uma reforma, nem todas as reformas são boas, não é? Agora parece que todas as reformas são boas e é preciso é reformar. Há reformas que até têm aspectos muito negativos e outros mistos, que foi o caso desta que eu estou aqui a referir. Agora, eu sempre pensei e continuo a pensar que mesmo esta reforma não resolveu alguns problemas do sistema. Nós temos um sistema muito centralizado, um sistema hospital, ocêntrico, como já foi aqui depois o enfermeiro Carlos Martins, Carlos Martins, não é? Que falou aqui no meu lugar. Temos um sistema muito hospital-ocêntrico, temos um sistema muito médico-ocêntrico, temos um sistema muito centrado na cura, e isto é, por si só, um sistema mais caro. Quando nós estamos a falar da sustentabilidade do sistema nacional de saúde, temos que mudar este modelo, porque este modelo, toda a gente sabe que é muito mais caro, é muito mais caro tratar do que prevenir, é muito mais caro cuidar a nível dos cuidados hospitalares do que dos cuidados primários, toda a gente sabe isto, isto está muito... Já há evidências suficientes que mostram isso e por isso, se nós queremos tornar o sistema nacional de saúde sustentável, nós temos que, digamos, vir a outra pernas para o ar. Nunca diz respeito. E, além disso, depois, como nós, isso agora é só para contar um bocado o resto da história, como nós começamos a ter muitos problemas no nosso dia-a-dia com esta centralização na IRS Norte, achamos que, se calhar, seria melhor criarmos uma unidade local de saúde. Não foi boa ideia, se calhar também não foi tão má como isso, porque se tivesse uma IRS, provavelmente não seria melhor, mas foi má ideia, porque, de facto, esse modelo também é um modelo hospitalocêntrico, a tendência é gerir a partir do hospital e a experiência do Nordeste Transmontano mostra exatamente isso. Neste momento, os centros de saúde sentem-se e os profissionais de saúde dos cuidados primários sentem-se os parentes pobres do sistema, dizem, ninguém nos liga, ninguém quer saber de nós, nós tínhamos vários recursos e estão a ser treinados para os hospitais, alguns profissionais saíram dos centros de saúde e foram alocados aos hospitais, por exemplo, fisioterapeutas, terapeutas da FAO e por aí adiante. E, de facto, por muito, embora eu perguntei, enfim, eu pensei, a ULS vai resolver um dos problemas crónicos do nosso sistema surdo, que é o problema da articulação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares, mas nem isso, pelos vistos, teve grande impacto, ou seja, não melhorou muito. De facto, nem isso parece ter melhorado muito. Os médicos dos hospitais não vêm ao centro sul, continuam a estar no seu serviço, os médicos, há continuado a ver alguns problemas de referenciação, melhorou um bocadinho, mas nem sequer foi uma vantagem que merecesse a pena ter feito esta experiência. Por isso, acho que isto é para repensar. A questão do sistema ser muito médico-ocêntrico e isso ser um fator de encaracimento dos cuidados, mesmo a nível dos cuidados primários, nós temos uma experiência também, durante o tempo em que eu fui coordenadora, em que decidimos criar equipos multidisciplinares nos cuidados primários. O que é que são equipos multidisciplinares? É um médico de família, é um enfermeiro de família, que de facto nós pusemos a funcionar, é o psicólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta da fala, o técnico de radiologia, nós temos um sistema de tele-radiologia que eu penso que é único a nível do país e continua a funcionar. É a cardiopneologista, que no centro do sul faz as espirometrias, os eletrocardiogramas, e não anda o ento a deslocar-se ao hospital para fazer uma espirometria. Ou faz até um mapa, uma medição ambulatória da pressão arterial e não é preciso ir ao hospital para fazer o mapa. Podologistas, principalmente para o pé diabético, porque até ali, enquanto tínhamos um doente com problema grave no pé, tínhamos que mandar ao Santo António a única consulta do pé diabético que existe, com porta aberta na zona norte, porque nós nem sequer tínhamos, a nível de Bragança, esses cuidados. Por isso, nós criamos um sistema de cuidados primários com todos estes profissionais. Isto é importante porquê? Por um lado, como uma equipe multidisciplinar, nós também, por um lado, damos cuidados de maior proximidade. Para vocês terem só uma ideia, os doentes do distrito de Bragança esperavam um ano, por exemplo, as crianças tinham um problema da fala, uma situação com alguma frequência. esperavam um ano por uma consulta no fisiatra, para depois ir à terapeuta da fala, e ir duas vezes por semana ao hospital de Macedo, de todo o distrito, ao hospital de Macedo, demoravam alguns, se calhar, duas horas a chegar, por exemplo, freio de fantasia, a Macedo, a outra, para fazer, sei lá, meia hora de tratamento com a terapeuta da fala. Nós fizemos terapeutas da fala nos centros de saúde. Elas começaram a trabalhar com, por exemplo, com os educadores de infância, começaram pelo trabalho delas e ensinar as educadoras também a ajudar estas crianças e os próprios pais também foram incluídos neste tratamento. Nós temos um problema grave no nosso país e isso tem sido várias vezes noticiado e agora ultimamente até mais, que é como é que nós tratamos a saúde mental no nosso país. Nós medicalizamos os nossos doentes, não nos damos medicamentos, tranquilizantes, antidepressivos, antipsicóticos menos, claro, e enchemos os nossos doentes de medicamentos. Isso é muito mau? É uma má prática, é uma má prática. Está a provar, está claro, há guidelines internacionais que mostram que um doente que tenha mesmo uma depressão que seja moderada deve começar pela psicoterapia e não pelos antidepressivos. em caso de patologia da ansiedade não se deve andar a dar tranquilizantes a torre de direito mas deve-se fazer terapia. E os psicólogos são fundamentais, os psicólogos que há entanto no desemprego deviam estar nas escolas, nos centros de saúde e em muitos outros locais porque podiam dar um bom tributo importante para a saúde mental da população. E os psiquiatras certamente teríamos uma melhor saúde mental e muito menos medicalizada. para a autofisioterapia é evidente. Nós nos cuidados primários temos quais são as patologias quais são as doenças mais frequentes mais prevalentes. É doença osteoarticular porque nós somos uma comunidade muito envelhecida estamos a falar do interior que está a perder população jovem que emigra e ficam os mais velhos. Mas e mesmo por isso todas as nossas listas são listas com pessoas já com bastante idade até muitos problemas dos ossos dos tendões dos músculos etc. Essa patologia osteoarticular também tem sido se nós por exemplo não tivermos fisioterapeutas nos centros de saúde como o tínhamos agora voltamos a ter uma altura parou agora voltamos a ter se não tivermos por exemplo que são danos a possibilidade a estas pessoas fazerem exercício físico nós temos um programa aqui ao mês assim que eles podem fazer exercício físico gratuito temos psicomotoricistas na comunidade a trabalhar com estas pessoas e a melhorar o seu estado físico o que é que nós temos como alternativa receitar medicamentos para as flores anti-inflamatórios que dão uma série de consequências com uma regiça assistiva etc. e até às vezes fantástica ou seja eu só estou aqui a falar que temos temos que desmedicalizar estou a dar só alguns exemplos mas queria dar muitos mais exemplos temos que desmedicalizar temos que perceber que a saúde é um problema não dos profissionais mas é um problema de toda a comunidade e temos que descentrar os hospitais temos que descentrar os médicos temos que alargar a equipe das cuidados primários e temos que tratar mais na comunidade e agora vou só falar para perceber o que é que está a passar só como um exemplo concreto no Conselho quando eu sou Presidente da Câmara atualmente com esta crise começaram a deixar de ter uma série destes cuidados que tínhamos despediram-os cardiologistas despediram-os fisioterapeutas já temos psicólogos etc. e também existia uma unidade móvel em que porque temos a questão das distâncias que eu falei de manhã como um problema de acesso porque nem sequer temos transportes públicos temos uma carreira um autocarro que sai de manhã e vai à noite e nem vai todos os dias às aldeias nós temos um concelho que tem 20 freguesias as mais distantes a 30 quilómetros de distância da vila que é a alfândia da fé isto é assim mais ou menos para muitos concelhos do interior e as pessoas não têm transportes públicos todos os dias então imaginem tem que pagar um táxi como eu falei até para vir ao centro de saúde um táxi pode custar 20-30 euros 40 euros podem fazer isso uma vez por mês mas não podem fazer isso uma vez por semana com reformas de 300 euros já que é um problema de acesso que tem a ver com a distância e com os rendimentos baixos das pessoas esta unidade móvel vai a todas as aldeias estava parada a autoquia fez um protocolo com a Liga de Amigos e o Centro de Saúde reativou vai a todas as aldeias e pelo menos vai com uma enfermeira e neste momento também vai com uma dentista por exemplo o que é que faz o que é que faz esta unidade móvel vai custar cuidados naquelas patologias que são as mais frequentes que é hipertensão e diabetes cuidados de enfermagem vai também fazer aconselhamento alimentar e vai fazer apoio domiciliar mas isto é tudo financiado pela autarquia porque mesmo a unidade cuidados de unidade que continua a existir tem restrições várias porque por várias razões às vezes não tem carro outras vezes não tem enfermeira etc etc estamos nós também de uma certa maneira a colaborar e a substituir essas falhas mas eu iria até mais longe do que isso eu acho que o sistema de saúde deve ser pensado centrado no cidadão e centrado nas comunidades e que as autarquias têm aqui um papel importante eu vou só dar um exemplo do que nós estamos a fazer para perceberem como é importante descentrar-nos do sistema em si nós temos como eu disse uma população específica no último censo do INE nós globalmente somos 5 mil e poucos habitantes 320 km² muita terra e pouca gente muito território e pouca gente e cada vez menos gente e desses 5 mil e poucos temos mil e tal pessoas com mais de 65 anos e dessas mil e tal onde é hora que os números tinha que os procurar temos cerca de 300 pessoas idosas a viverem sozinhas e aí nós temos que é um problema temos pessoas motivadas já sabemos mas temos aqui 300 e poucas pessoas a viverem sozinhas e de certeza que vivem sozinhas nós sabemos que é um fator de risco importante vamos ver o que é que acontece com essas pessoas nós fizemos um diagnóstico casa a casa de todas as pessoas que vivem sozinhas tentando perceber quais eram os seus principais problemas e então percebemos que há vários problemas o primeiro problema é o isolamento muitas destas pessoas tiveram bastantes filhos na altura de elas de tabuidade fértil tinham 5, 6, 10 filhos mas estão quase todos imigrados não está quase nenhum perto dos seus familiares vivem sozinhos com uma rede de apoio muito restrita os vizinhos são o seu principal ponto de apoio e muitas vezes passam dias e dias sem ninguém falar com eles principalmente no inverno em que não podem sair de casa porque os invernos lá são liberais no verão eles saem de casa e sempre vão saliar as filhas da porta falam com os vizinhos vão aqui, vão lá mas no inverno encontrei pessoas que estavam dias e dias sem falar com ninguém e vocês podem imaginar o que é que isto significa o isolamento depois muitos problemas nas habitações e nós fizemos logo para estes dois problemas fizemos dois programas um programa foi um programa de prevenção de quedas que a Câmara tem para ajudar a fazer pequenas obras nas habitações fizemos rampas fizemos pequenas casas de banho que as pessoas não tinham em casa pequenas coisas e estamos a continuar a fazer porque nós somos uma autarquia que de facto tem pouco dinheiro mas estamos fazendo estas coisas de acordo com as prioridades e ao mesmo tempo em relação ao isolamento nós organizamos um grupo de idosos mais ativos que fizeram que fazem convívio os passeios de dança enfim fazem já estas atividades para promover a acessibilidade fizemos um programa com psicomotricistas principalmente e também pessoas ligadas à educação física que se chama Beixas pronto não tem nada a ver é só para fazer exercícios físicos que também é uma forma de promover a acessibilidade criamos uma universidade sénior que é frequentada quase por 100 idosos em que uns ensinam os outros isso também não é nada de novo mas não existia e é muito bom para as pessoas que lá andam enfim criamos um conselho municipal sénior que está agora a funcionar há cerca de meio ano e que nós o que é que nós queremos queremos discutir as políticas de autarquia para a terceira idade e aos quais para os sénios com as pessoas que sentem que vivem esses problemas não queremos nós fazer isso por eles mas queremos fazer isso com eles ou então eles até liberarem esse processo a partir de uma determinada altura e esse conselho está a funcionar com bastante interesse e tem existido lá vários problemas chamamos lá a Segurança Social agora chamamos lá as IPSS porque nós temos aí vários problemas nos lares e etc e são os próprios que dizem não temos estes problemas que teremos discutir este assunto e nós convidamos as pessoas a irem lá e elas discutem-se essas coisas e devemos ter também um orçamento participativo sério em que eles vão propor as obras que acham mais importantes como já temos por exemplo o Conselho Municipal para a Juventude e já fazemos essas coisas e também outra coisa importante que encontramos é que nós nesse inquérito nós autorizamos um inquérito que já estava validado um reclusão de dois instrumentos de rastreio um para a opressão e outro para a dimência e pronto são dois problemas também na terceira e não só e encontramos nesse instrumento de rastreio que cerca de 80% dos nossos cidadãos a viver sozinhos tinham indicadores que podiam levar a pensar que eles podem estar com uma depressão e cerca de 30% de condemência então o que é que nós fizemos estamos agora vamos começar a fazer porque isto é um processo que está a evoluir gradualmente temos duas psicólogas em programas em candidaturas porque nós também não queremos contratar pessoas estamos proibidos por as leis fizemos candidaturas temos lá duas psicólogas e elas agora vão avaliar estas pessoas que estão identificadas nominalmente porque os encados estão identificados nominalmente e vão tentar perceber se realmente estão com depressão se estão com doença se não estão mas ainda fizemos outra coisa criamos um grupo de voluntários que vai visitar estas pessoas que estão sozinhas e ao mesmo tempo também aproveitamos uns programas do centro de emprego e fizemos também pessoas a fazer visitas a estes idosos a viverem sozinhos e não só os idosos a viverem sozinhos como casais de idosos muito idosos que não tinham com pouco apoio por exemplo estou-me a lembrar de um casal e ela estava completamente desorientada enfim ela não conseguia sair de casa ela estava numa situação muito muito difícil e agora o que é que fazem estas senhoras que lá dão ficam com o marido passando com o marido enquanto ela vai tratar das coisas dela as coisas no que é preciso pequenas coisas e ela acha isso realmente uma coisa muito boa por exemplo outra situação há várias por exemplo tínhamos uma situação de uma senhora que tinha movido o filho estava com uma depressão enorme mas não é se quer sair de casa estamos a querer aquela hora sair de casa enfim algumas coisas que me vão porque eu vou sabendo e que eu vou acompanhando e que no fundo estamos a resolver problemas que estas pessoas com depressão estas pessoas com doenças até podem ir a um centro de saúde não é? até podem vir lá cheios de antidepressivos e aqueles novos medicamentos que nem sei que são caríssimos e que não fazem quase nada mas isto não resolve muitos dos problemas do B&M e por isso o que eu acho que deveríamos fazer aqui de uma forma muito clara e eu como autarca tenho vindo a defender isso é que temos que pôr o nosso sistema muito menos centrado nos profissionais principalmente nos médicos muito menos centrados nos hospitais muito mais centrados na comunidade fazendo muitas coisas que estão do nível da prevenção e da promoção e que resolve muito mais eficazmente os problemas das pessoas com muito menos custos tornando-se um sistema mais estendável e elevando as pessoas elevando as pessoas a participarem nas soluções para os seus problemas porque nós médicos somos extremamente paternalistas sabemos bem que somos eu evito tenho feito um grande esforço para deixar de ser mas reconheço que somos e os profissionais de saúde em geral somos muitos paternalistas gostamos muito de dar conselhos até gostamos não gostamos mas fazemos muitas vezes e se ralhamos com as pessoas porque elas não fazem aquilo que nós lhe dizemos para fazer e isso tudo não é nada não é assim se está errado temos que mudar e eu acho que não é nada e eu acho que oportunidade de continuar a reforma do sistema porque eu estou a falar disto mas muitas das coisas que foram pedidas continuam válidas a gente que eu estou é uma boa economista tudo isso tem que ser tomado em conta e é importante e faz todo o sentido mas eu acho que falta um bocadinho falta bastante esta componente temos que trabalhar mais esta componente tirar desmiticalizar colocar o foco nas pessoas e nas comunidades e as pessoas e as comunidades têm muitos recursos e são muito capazes de resolver muitos problemas e o poder local tem que ter cada vez mais um papel importante na saúde eu tenho imensos problemas em fazer com que o meu centro funcione bem o meu centro da ofenda até funciona muito mal quando eu lá estava funcionava bem mas e eu e outros colegas mas os que lá ficaram eram os piorzinhos do que nós todos então agora aquilo funciona mesmo muito mal e eu tenho vindo a fazer chamar atenção ao LS para os problemas que os gente chegam lá não são atendidos etc e não acontece nada o sistema está de tal maneira bloqueado de tal maneira deixado em si próprio nós temos duas posições da Assembleia Municipal por unanimidade uma já há um ano e outra recentemente a chamar a atenção aos problemas de funcionamento do centro de saúde em que os utentes chegam lá e às vezes não há médico às vezes não são atendidos etc e ninguém faz nada vejam lá o autismo do sistema o autismo deste sistema e agora como eles começaram a despedir estes técnicos de saúde que não eram estritamente essenciais estamos a falar dos psicólogos dos fisioterapeutas e etc nós dissemos assim vamos eu disse não eles também também têm essa intenção falamos e dissemos vamos fazer um protocolo para a Câmara dentro das suas possibilidades voltar a colocar estes profissionais no centro de saúde o protocolo está assinado mas sabem qual é a dificuldade é que os profissionais de saúde têm medo que vão tratar outros profissionais que até a Câmara que vai pagar e podem pegar perturbações aquilo é deles não é aquilo é uma chatice ainda não conseguimos colocar lá os profissionais mais de um mês de dois meses que assinamos o protocolo e os profissionais estão mais de pedra por isso estas coisas e eu conheço bem o sistema por dentro e trabalhei 25 anos como médica de 100 mil pronto fizemos muitas coisas andamos para a frente andamos para trás estive com um coordenador na sua região e estou com e agora estou com como presidente da Câmara e estou completamente convencida já na altura defendia as dívidas que eu estou a defender agora sempre o defendi e aliás com o destino da sua região fizemos muito isso nós fazíamos muitos programas na comunidade etc além da questão da equipe multidisciplinar e do governo também que a equipe implementamos e tudo isso mas eu acho que agora é um momento até porque as autarquias tendo como se diz e diz-se bem muitas das infraestruturas que eram necessárias tem que olhar mais para as questões sociais para as questões da saúde e tem que trabalhar mais nestas questões isso penso que hoje em dia toda a gente diz isso ou talvez dizem isso a Associação nos Ives diz isso então acho que é uma oportunidade para nós trabalhar colocarmos o poder local a gerir também os cuidados de formar juntamente os profissionais todos mas quando eu digo o poder local é só ouvir os representantes das populações então não é o presidente da Câmara temos que encontrar uma forma das pessoas gerirem o sistema a nível dos cuidados populares mesmo por exemplo quando se fazem orientações clínicas como é que eu pessoalmente acho que não se deve fazer orientações clínicas porque já é iguais para tudo que fiz volta ao mesmo problema que falávamos de manhã para a questão das aceleridades eu pertencia a um grupo rural europeu estou quase a terminar em que o presidente pertencia ao país de Gales e ele estava lá na Assembleia da República do ano na Assembleia do país de Gales e eles tinham uma lei que eles chamavam plural ou seja não podia ser nenhuma lei daquela Assembleia sem se avaliar o seu impacto nas zonas rurais porque não é a mesma coisa estar a legislar para uma zona urbana é uma zona rural e normalmente esquece que existe metade do país não mais metade são zonas rurais nós somos poucos temos pouca visibilidade mas acredita existimos somos pessoas e temos direitos e não podemos continuar a ter um país que ignora mais metade do seu território isso não pode continuar a acontecer eu penso que estamos na altura de mudarmos o sistema de pormos de pernas para o ar de pormos de facto de fazermos de facto aquilo que se andou a dizer muito tempo que era centrar os cuidados de saúde nos utentes nas pessoas mas de facto nunca se fez isso as pessoas nunca tiveram uma palavra a dizer ou agora terão mais mas precisam ter muito mais e temos a certeza que se fizermos esta mudança temos um sistema nacional de saúde muito mais sustentável muito mais eficiente e que responde de uma forma muito mais completa às necessidades das nossas pessoas e era isso obrigado Obrigado.